Agora eu vi que o sonho dos menor é lançar o miotão ou lançar o marró E ser feliz, não é vou que tem loló, vários vaziadão, conta nota sem dó Vem a coroa feliz, tem tudo do melhor, é mó satisfação, ajuda a minha vó Tá um trampo, canto funk, joga uma bola, parei de traficar, para de me invejar Tá um trampo, canto funk, joga uma bola, parei de traficar, para de me engordar Tá um trampo, canto funk, joga uma bola, parei de traficar, para de me invejar Tá um trampo, canto funk, joga uma bola, parei de traficar, para de me invejar Para de me invejar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Agora eu vi que o sonho dos menor é lançar o miotão ou lançar o marró E ser feliz, não é vou que tem loló, vários vaziadão, conta nota sem dó Vem a coroa feliz, tem tudo do melhor, é mó satisfação, ajuda a minha vó Tá um trampo, canto funk, joga uma bola, parei de traficar, para de me invejar Tá um trampo, canto funk, joga uma bola, parei de traficar, para de me invejar Tá um trampo, canto funk, joga uma bola, parei de traficar, para de me invejar Tá um trampo, canto funk, joga uma bola, parei de traficar, para de me engordar Para de me beijar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Para de me beijar